Ah, tá gravando? E aí, gente? Sejam muito bem-vindos ao meu channel. Pra quem não me conhece, meu nome é Milena Neves. Conheço, sei, desde. Tá do bom. Eu tenho 17 anos, pré-18 anos. E eu tô de São Paulo. E eu tô muito, 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 caraca. Eu tô muito feliz por estar gravando esse vídeo, gente. Vocês não sabem o quanto eu tava ansiosa, o quanto eu enchia o saco dos meus amigos, do meu namorado, da minha família. Tipo, gente, vocês acham que eu gravo? Vocês acham que eu gravo? Todo mundo grava, grava. Então aqui, estou gravando. Bom, eu vou explicar pra vocês um pouquinho. E pra quem não sabe, eu tinha um programa aqui no YouTube mesmo. Eu fazia entrevistas, né? E eu falava sobre assuntos, né? Eu abordava assuntos adolescentes mesmo. Porque eu tinha entre os 13, 14 anos, eu acho, 13, 14 anos. E eu tive que parar, porque eu não tava dando conta, né? Pra conciliar os dois, os estudos e o trabalho. Mas agora eu estou de volta, é isso que importa. Eu tô muito feliz, porque agora eu posso me dedicar totalmente a isso. Agora o negócio ficou sério, porque eu tenho até empresária. Agora eu tô chique. Eu tô chique. Eu tô muito chique. Gente, eu tenho até empresária maravilhosa, né, gente? Quem quiser uns patrocínios, entendeu? Manda pra nós. Enfim, gente. Mas também não era só por causa do programa que eu tô aqui. É porque além desse meu trabalho, que me ajudou muito, eu sempre tive muito amor por isso. Eu tô com o meu namorado, às vezes ele fala, caraca, para um pouco. Eu fico tipo, não. Entendeu? Não. E eu fico vendo vídeo. Às vezes eu entro nos canais, né, das blogueiras que eu sigo. Pavanelli, Boca Rosa, Mariana Ságio, meu irmão Ságio. Tem inúmeras blogueiras. E tipo, elas não postam vídeo e eu fico lá vendo o mesmo vídeo, entendeu? Porque eu sou realmente viciada. E nisso tudo que eu faço, eu fico me imaginando. Tipo, ali do outro lado da telinha. Eu tinha um sonho, eu tô muito feliz por estar gravando isso pra vocês. E esse canal é nosso, gente. Deixem aqui nos comentários. Caraca, os conteúdos que vocês querem ver. Aqui no meu canal. Ideias, dicas, tudo. Porque eu vou ficar muito feliz. E eu vou ler cada um nos comentários. Porque eu quero também que vocês me ajudem, né? Porque esse canal é meu e seu, entendeu? É meu. Eu pedi a vocês. Várias dicas de maquiagem, de cabelo, de viagem. Então, assim, eu vou fazer de tudo pra manter vocês bem partindo de mim. Ativa o sininho de notificação. Pra vocês sempre ficarem ligadinhos quando eu postar vídeo. Se inscrevam no meu canal. E é isso, gente. Muito, 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 muito obrigada. Semana que vem tem mais. E muitas novidades. Vocês me esperam. Sigo nas redes sociais. Já tá o link aqui embaixo pra vocês. Na descrição. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E, pô, meus... Vamos ver. Meus 2 milhões de seguidores. Vocês podem me ajudar aí, né? Então, quem dera, eu tivesse 2 milhões e já começando. Mas tudo bem, gente. Só tem uns 16 mil. Então, a gente vai com os 16 mil pra cima mesmo. Porque a gente não existe, entendeu? E quando chegar a 2 milhões de seguidores... Só 2 não. Quando chegar a 1, vocês vão ver o que eu vou fazer. Então, você quer ver o que eu vou fazer? Você quer? Quer, né? Então, ó. Se inscreve. Se inscreve que você vai ver. Beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri